É de gol, pegando a gente dos céspedos no pé, debaixo do cê pegou. Não vai saber o que fazer, quando a gente bater, o silêncio tá querendo ir a parte. Não vai saber o que perder, se esse rio não bate essa sede, se esse rio não bate essa sede, quando a gente bater, o silêncio tá querendo ir a parte. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui de ver, só creio no pé e o outro. E aí